Galera, vou analisar o celular de todo mundo aqui, hein? Cadê o seu celular? Deixa eu ver. Melhor não. Ah, capinha da Nike e tal. Rico, né? Ixi, tá quebrada a película, pode trocar. Deixa eu ver o teu. Então dá pra mim. É isso, mano. Analisa a foto também. Mas eu acho que essa cor aqui é de menina. Tem que analisar essa foto também. O que é isso? É o pico. Vai, vamos ver o teu. Meu não. Deixa eu ver, vai logo. Meu não. Vai logo, sem relação. O meu não é pra mexer. Sem relação. Não gosto que eu sou meu celular. Ai, que mentira. Câmera quebrada. Película mais quebrada que o coração dela em um pedaço. Vai trabalhar, menina. A gente quebrou meu coração. Vamos ver um texto da Bíblia. Tá, Bíblia, olha que menino religioso. Ó. Acabou de colocar. Película quebrada. Ah, não. Capinha. Que isso? A capinha. Que isso, mano? Capinha é de vidro, meu amigo. Ah, tá. Entendi, entendi. Capinha de vidro?